Música Canal aberto, apoio Banrisul. Servidor público e aposentado do INSS, façam consignado Banrisul. No dia internacional da síndrome de Down, Estado lança cartilhas sobre o tema. Trabalho infantil no Rio Grande do Sul supera a média nacional. Feira orienta vendedor ambulante para a legalização da atividade. O canal aberto está começando. Música Olá, muito boa tarde. Hoje é dia internacional da síndrome de Down. E na semana dedicada à deficiência, familiares de quem enfrenta o problema e especialistas constatam que o preconceito tem diminuído. Mas muito ainda precisa ser feito para integrar socialmente os portadores. Os amigos se conheceram na escola e hoje são colegas na mesma turma no terceiro ano do Colégio Piratini. O João tem dificuldades de fala, então ele usa o tablet para se comunicar. Meu nome é João Vicente Fiorentini. Uso a tecnologia para me ajudar na comunicação e nos estudos. A Raíssa tem 19 anos. Ainda está decidindo se vai fazer o vestibular. Mas é uma aluna dedicada. Qual é a tua matéria preferida? É biologia, sociologia, filosofia e ensino religioso. Hoje os dois vestiram a camiseta da Semana Estadual da Conscientização sobre a Síndrome de Down e entraram em outras turmas da escola. Eles distribuíram cartilhas que de forma didática buscam aproximar a sociedade desta que não é uma doença, mas uma deficiência. A alteração de um cromossomo a mais no par 21 pode ocasionar problemas de visão e audição, dificuldades neurológicas, motoras e da fala. Mas a forma diferente de aprender as coisas não impede que eles aprendam de tudo, como conta a professora de química da escola. Eu procurei um pós que me ajudasse nisso. Eles foram sempre participativos. E o curso ainda está no início. Comecei o ano passado, mas já está começando a me dar uma luz no fim do turno. De saber como trabalhar com a inclusão como um todo, respeitando o tempo deles. Eu vejo que no passado tinha mais preconceitos de cor, de idade. Hoje os idosos estão sendo melhor acolhidos. Então todas as pessoas de qualquer deficiência, o cadeirante, os prédios estão sendo adaptados. Então a vida social da pessoa que tem alguma deficiência está sendo melhor. Ontem na Assembleia Legislativa foi aberta a semana que tem uma ampla programação em pelo menos sete cidades gaúchas até o dia 28 de março. Um seminário internacional discutiu o papel da família no desenvolvimento pleno da pessoa com síndrome de Down. Quando a gente acolhe, quando a gente escuta, quando a gente chora junto, a gente dá para ela força para ela começar a caminhar sozinha. A gente não faz um trabalho que crie uma codependência. Não, o objetivo nunca é esse. O Rio Grande do Sul tem um percentual acima da média nacional de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhando. No estado, a proporção era de 6,9% em 2016. No Brasil, o número chega a 5%. Os dados foram divulgados pela Fundação Abrinq, uma organização não governamental. O relatório aponta ainda que 40% das crianças até 14 anos vivem em lares de baixa renda. Famílias gaúchas endividadas. Segundo a FIComércio, o percentual fechou em fevereiro em 68%, 3 pontos a mais do que em janeiro. Na fila da lotérica para pagar as contas ou na fila do serviço de central de proteção ao crédito para renegociar as dívidas, a reclamação é a mesma. Está cada vez mais difícil saudar todos os compromissos financeiros. A gente vai empurrando, né? Vai empurrando, vai pagando as mais urgentes, vai pagando e vai empurrando, vai empurrando para outro mês. Tem que se puxar de algum jeito, cortar algum outro gasto que tem que gastar ali, tirar um pouco da poupança. E quando o dinheiro é curto, não tem jeito. É preciso escolher quais contas pagar. Quando não dá, se paga primeiro luz, se paga primeiro água, se paga os cartões de crédito, que os juros são absurdos. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor realizada pela FIComércio reflete a realidade das ruas. Em fevereiro, 68% das famílias gaúchas estavam endividadas. O índice é puxado pelas famílias que recebem mais de 10 salários mínimos, ou seja, famílias com renda mensal superior a R$ 9 mil. Em janeiro, o índice era de 65,1%. Se comparado aos dados de fevereiro do ano passado, a taxa sobe 5 pontos percentuais. A economista-chefe da FIComércio, Patrícia Palermo, explica que endividamento por si só não é indicador negativo. O problema é quando ele vira inadimplência. Não tem problema você se endividar se você, no futuro, tiver capacidade de pagar as suas dívidas e não comprometer o seu consumo corrente. O que acontece é que a gente tem que evitar o endividamento excessivo, porque isso pode levar as pessoas a uma situação de inadimplência. E a situação de inadimplência pode tirar um consumidor do mercado. E tirar um consumidor do mercado não é ruim somente para aquela pessoa, como para o mercado inteiro, que também paga de vender. O levantamento também mostrou que o cenário de destruição de postos de trabalho e a consequente queda na renda das famílias deve estimular o endividamento por necessidade. O percentual de famílias que não vão ter condições de pagar nenhuma parcela de suas dívidas, caracterizando a inadimplência persistente, também aumentou. Em fevereiro deste ano, 15,8% das famílias estavam nessa situação. No mesmo período do ano passado, o índice era de 10,1%. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária interditou um lote de paçoca rolha da marca Dicel, produzida em Goiânia. O lote, fabricado em 18 de novembro do ano passado, com validade até 18 de novembro deste ano, estava impróprio para o consumo porque excedia o limite permitido de aflatoxinas, substâncias tóxicas produzidas por fungos que podem causar câncer. Procurada pela reportagem, a empresa declarou que ainda não foi notificada pela Anvisa, mas mesmo assim recolheu todo o lote do mercado. A Dicel esclareceu também que o alimento é produzido por uma empresa terceirizada. E dentro da programação da Semana de Porto Alegre, o Largo Glênio Pérez recebe uma feira que tem o objetivo de incentivar a legalização dos ambulantes que atuam no centro da cidade. A Feira de Oportunidades para Ambulantes busca legalizar os vendedores que hoje estão trabalhando na irregularidade. Os ambulantes, na sua maioria, os irregulares, ou eles fazem um produto em casa, ou um exemplo que a gente tem hoje, um grande aumento são as pessoas que estão vendendo frutas nas esquinas, que teve um aumento muito grande nos últimos tempos. Esses são irregulares, que vendem um produto que não é contrabandeado, que não é roubado, é um produto que tem uma origem. Os ilegais, já por sua vez, são produtos que não têm uma origem comprovada. Nos casos onde não é possível a regularização, a feira oferece outras oportunidades, como o Cine Móvel, que disponibiliza vagas no mercado de trabalho. O Senac, Sebrae e Senai oferecem cursos gratuitos de qualificação profissional. Valdemar trabalha há 33 anos como vendedor de frutas nos terminais de ônibus no centro. Na feira, ele viu a possibilidade de ter a própria banca. Eu queria parar de ser empregado e trabalhar nas bancas minhas mesmo, né? Apareceu essa oportunidade de, no caso de eu pegar uma banca para mim, trabalhar, eu trabalhar, eu vim aqui arriscar para ver se consigo, né? A maior procura é para regularizar os serviços que muitos ambulantes já oferecem no centro de Porto Alegre, como venda de lanches, frutas e objetos. Nesses casos, a regularização não é possível. A ideia é nós tirarmos eles do centro, inserirmos, darmos uma identificação para eles e eles serem regularizados e trabalharem dentro das normas legais. A feira de oportunidades para ambulantes acontece até quinta-feira no Largo Glênio Pérez. As inscrições para oficinas e cursos estão abertas durante todos os dias do evento. Veja daqui a pouco, tarifa do transporte coletivo da capital poderá ser paga com cartão de crédito. E em instantes, conheça a Cascata da Pedra Grande, na região de Passo Fundo. Em Porto Alegre, região metropolitana, terça-feira de céu claro, com predomínio de sol ao longo do dia. Na capital, faz mínima de 18 e máxima de 29 graus. A Prefeitura de Porto Alegre lançou nesta manhã um projeto piloto para testar o pagamento da passagem de ônibus e lotação com cartão de crédito e débito. O objetivo é melhorar a segurança e dar mais praticidade ao serviço. Porto Alegre será a primeira capital do país a utilizar essa tecnologia. A partir de hoje, o sistema está em teste pelos próximos 30 dias na linha Menino Deus do lotação. Nesta fase, a empresa vai disponibilizar cartões com a tecnologia Contactless, ou seja, que dispensa digitar a senha e faz o débito ou a cobrança na fatura do crédito por aproximação. A maioria dos bancos já possui esta tecnologia. O cliente, o cidadão, ele simplesmente ao entrar no coletivo, entrar no ônibus, entrar aqui na ATL, ele vai encostar o seu cartão e vai ter debitado ou da sua conta corrente, caso seja um cartão de débito, ou vai ter o lançamento do valor da passagem na sua fatura, como ele recebe em casa hoje o cartão de crédito, com o lançamento de qualquer seja a despesa. A gente passa daqui 15 dias para um projeto piloto, que são cinco linhas de ônibus completas, uma de cada consórcio, mais uma linha da Carris, e duas linhas completas do taxe de lotação para começar a identificar isso. Passando essa parte de demo, passando o piloto, que deve levar 90 dias para que todos os ajustes sejam necessários, a nossa ideia é fazer um rollout depois, até o final do ano, para que a gente tenha isso implantado em toda a frota. A inovação vai permitir que o cidadão use o próprio cartão de crédito, reduzindo a circulação de dinheiro em espécie nos coletivos. Isso tira dinheiro, gera facilidade, dá comodidade de usar um cartão só, e abre portas para mais tecnologias ainda, que facilitem, que dêem mais comodidade e ainda mais segurança dentro do transporte. E o Conselho de Transportes Urbanos de Porto Alegre avalia ainda esta semana o reajuste de 8% na tarifa de ônibus proposta pela Prefeitura. Se aprovado, o valor vai subir de R$ 3,75 para R$ 4,05. R$ 0,30 a mais. Um aumento que a maioria dos passageiros considera abusivo, principalmente porque são muitas as reclamações sobre a qualidade do serviço. Terrível, porque a gente já paga horrores de impostos, ainda tem que pagar 4 e 5 ônibus que não tem ar-condicionado, que muitas vezes é sujo. Um absurdo? Eu acho um absurdo. É uma exploração com o pobre, né? É uma humilhação, né? É uma vergonha para a gente mais isso, acumular mais isso com todos os atributos que a gente tem, todo atribulamento, né? É difícil. A Associação dos Transportadores de Passageiros da capital queria uma tarifa ainda mais cara, no valor de R$ 4,26. Mas o cálculo técnico da Prefeitura apontou um reajuste menor. A EPTC destaca alguns fatores que estão pesando na conta. O responsável pelo aumento da tarifa foi realmente a queda de passageiros. A gente teve uma queda muito grande de passageiros nos últimos dois anos, quase 10% do número de passageiros, o que diminui a quantidade de pagantes. O Conselho de Transportes tem prazo mínimo de sete dias para examinar o aumento. A decisão será tomada na terça-feira da semana que vem. O sol deve predominar em todas as regiões nesta terça-feira. No norte, tempo aberto e pouca nebulosidade. Em Caxias do Sul, máxima de 27 graus. No oeste, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Em Uruguaiana, máxima de 29. Na região central, tempo parcialmente nublado. Em Santa Maria, máxima de 29 graus. E no sul, dia de sol entre nuvens. Máxima de 27 graus em Bagé. No norte do estado, um cantinho perfeito para um passeio. Conheça a Cascata da Pedra Grande, localizada entre os municípios de Marau e Vila Maria. A reportagem é da UPF TV. Foi de carona nesse ônibus que a Mari pisou pela primeira vez na Cascata da Pedra Grande, também conhecida como a Cascata do Carrascal. Saiu de Campinas, no interior de São Paulo, e até tinha a intenção de voltar. Mas não teve jeito. Acabou ficando por aqui mesmo. E aí a gente acabou gostando, estava vendendo e não fomos mais embora. Se apaixonaram pelo lugar. Sim. Mas como não, né? Para quem sai de Passo Fundo, é preciso andar mais de 50 quilômetros para chegar na Cascata do Carrascal. E até lá, muita terra abatida. Depois de mais ou menos uma hora e meia de viagem, o destino vale a pena. Esse moinho de mais de 100 anos é um dos componentes aqui da paisagem da Cascata do Carrascal. E olha, a gente pode considerar sim, esse um dos pontos mais bonitos do norte do Rio Grande do Sul. No final de semana, o local já chegou a receber cerca de 1.400 pessoas acampadas. Ou seja, espaço é o que não falta por aqui. A direção cobra 10 reais por pessoa por dia acampado. Crianças até 12 anos não pagam. E quem já conhece o lugar há mais tempo, tem coisas para recomendar. As trilhas são bem legais de fazer, né? Tomar um banho de cachoeira lá embaixo também é emocionante. Acho que é acampar, nadar, nadar, olha só que coisa linda. E fazer um churrasco também. Trazer a família, os amigos. Com certeza. É bom vir aqui acampar, fazer festa, comer um churrasco, tudo é muito bom aqui. Nós ficamos por aqui e na sequência vem o plano de jogo. Boa tarde. Boa tarde. Canal aberto. Apoio Banrisul. Precisando de dinheiro extra? Faça um consignado Banrisul. Apoio Banrisul. Apoio Banrisul. Obrigado.